O HOUSE IS MINE O HOUSE IS MINE O HOUSE IS MINE Temos aqui bastante ASP22400 Deve dar para subir algumas coisas A cena S-3MINE O HOUSE IS MINE Vamos subir aqui 1 na força que é importante, gasta logo aqui uma tech, eu sei. Podemos subir aqui, por exemplo, um, em cada, se calhar, isto cá está logo tudo, amigos, vamos estar aqui mais, à cabeça, vamos pôr o que é, o que é, o que é mais, o strike speed, velocidade de ataque, também vamos pôr mais um, velocidade de agarrar, também pôrmos pôr mais um, isto aqui gasta logo o E.D.C., deixa-me lá começar por baixo, que eu acho que já tem começado por cima muitas vezes, Reversal, também é importante, vamos meter aqui um de Reversal, Pinscape, por que não, por que não, Power Submission Defense, também convém, Aerial Reversals, já está no máximo, Grappa Reversals, isto tem a ver, a capacidade que os seus têm de escapar, né, e, o que é que podemos subir mais, isto está meio equilibrado, se você tem subido, acenda mais ou menos, Chain Wrestling Speed, Chain Wrestling, o Apple Offensive, ok, vamos subir aqui estes dois também, temos que ir 491 pontos, Damage Recovery, por que não, Strength, já não dá, o Apple Speed, vamos pôr mais um destes, e pronto, 86, o que é que podemos subir aqui, ainda mais, acho que podemos subir qualquer coisa aqui, Spring Board Offensive, está feitinho, mais uma subidinha porreira, o overall do boneco está em 75, acho que era 74, passou para 75, não tenho a certeza, hoje éramos 75, os VCs, os VCs, vocês também podem ver aqui o WhatsApp nos VCs, né, temos aqui abilities, temos aqui o Dirty Pin, é o único que se tem de estar a usar, vamos já comprar aqui, é, por exemplo, vamos comprar aqui já o outro, agora, hum, convém, ter para usar, ok, isto provavelmente, vai sair o like por por si, não, hum, já temos ali mais um espaço, mas não temos, hum, habilidades compradas, e para nós, para as comprarmos, é aqui, nas skills, amigos, top rope driver, hum, poxa, olha, não estava, não estava selecionado, amigo, já tínhamos isto aqui, temos aqui o top rope driver, eu não estava a selecionar, temos aqui o counter, o combo striker, temos aqui o show off, hum, different stunts, também é bacaninha, aquela cena de fazer, hum, stunts, stunts, motherfuckings, temos aqui special match action, eu não posso comprar, eu tenho 60 mil, quer dizer, até que posso, eu não posso comprar isto, Wild Rumble Finisher, Steel Cage, isto aqui é, há poucos, amigos, né, mais mal daqueles, que podem aparecer em todos os combates, acho que são mais interessantes, Amor throw, a more powerful version of the Irish whip, ou hyper leverage spin, remove the turnbuckle, hum, não sei, o que temos aqui mais, que partiste, slam your opponent rolled with cell wall, isso tem a ver com coisas das cells, eu não sei o que, os combates disso ainda estão longe, né, amigos, suicide drive, cross-stug, oh my god, throw the ropes, e I just attack the custom moves set, isto são oh my god moments, amigos, isto são os oh my god moments, é isto é o que eu quero fazer, press-tang, land, premier wild, you're putting a stunting ass, on the corner, estilo Recargan finish, at least in combo bar, aí, é com caraças, torpedo DT, amigos, Mas isto requer a Fired Up, Start Up 2, 3 Finishers. Isto é coisas que tem que se ter muita atenção. Ipron DDT, Ipron DDT, Ipron DDT, Ipron DDT, Ipron DDT, Ipron DDT. Não podem ser selecionados equipados com outros ataques. Ipron DDT, 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 I Vamos ver se ele vai conseguir fazer essa situação. Pois há aqui mais, mas estas aqui não me interessam. Ok, vamos lá aceitar. Está feito em compras, amigos, por hoje, né? Está feito em compras. Já gastamos aqui uns investimentos bacanas. Os GSP já foram todos. Deixa eu ver aqui agora as minhas habilidades. Ah, ok, se eu estou a comprar agora tens que carregar nelas supostamente. Ringscape, pin, combo, diving, pin, teamwork, level 1, fun, favorite level, disability always active as long as you have the comeback skill. Motepiece level, disability always match, airmanager, compras superstar. Não estás acompanhado, não me interessa. Hope break, if you get pinned, try to get closer rope, you are rich, hopes you can surpass triangle rope break. Ah, é 670. Ah, ESP, ok. Eu só tenho 35. Ok, amigos, então, isto para comprar as slots é EVCs e depois é ESP. Se eu não estava a par da situação, gastei o ESP todo, mas também facilmente ganhamos mais ESP e depois vamos meter habilidades. Também está a falta, ah, estou a subir muito boneco e também estou, posso ter mais habilidades. Oh my god, estas cenas ali também são interessantes. Só tenho que investir mais nessa situação. Fandango vezes Dan Ambrose, Dan Ambrose. The Miz and Diamond Mizdow contra Ertrud e Sheverhood. Aposto na segunda dupla. Jimmy Uzo e Jay Uzo versus Victor and Connor. Aposto no Juzo. Estão os unidos que posso apostar agora. Oi? O Universo pediu para este matchup. Eles se tornam para depois de todas as semanas. Eles conseguem o matchup que querem hoje. E o PPV. Tag Team, Seth Rollins e Seals versus Ryback e Dolph Ziggler. Amigos, vai ser um combate... Que vai ser épico, amigos. Eu disse que iria trazer este combate no domingo. Como eu já disse, não saiu as horas que vocês pensavam que iam sair. Mas não esqueçam de deixar aquele botão do like azulinho para que o vídeo consiga chegar ainda a toda a gente neste domingo. Ou... À noite quente vem a segunda-feira a semana de aulas anigmas. Há que terminar da melhor maneira o fim de semana. Vamos embora, amigos. Tudo indica que vai ser um bom combate. Já fizemos aqui também uns upgrades para o Sealsino ficar mais forte. E... Pois isso é determinante no... Pittsburgh. Royal Rumble. Aí está ele. E sou o primeiro a entrar. Brutal. E o seu parceiro de tag-team, Daverport, Iowa, pesado em 217 lbs. O campeão de campeão mundial mundial, Seth Rollins. E o campeão em título ainda aqui no Battle League. É Seth Rollins, amigos. E é aquele título que vocês querem, mais tarde ou mais cedo. Vai dizer... Pai... 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 Vai, Beck. Outro título! Outro título. Outro título. Outro título. Outro título. Outro título. Outro título. Quando as duas equipes colidarem, indo para a torre com um tipo de risco, de certeza. doério. O que é emувати com ele? É? Então, o teu parceiro de tag-team, do Hollywood, Florida. Além de 218 lbs. Sgorella civil! Está! Minha, que é o time aqui. E o timeundo é marido! Em outro표 noido! Vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que é que se consegue fazer, vamos ver se conseguimos ganhar. Boa noite! Veja a oportunidade de correr. Não hoje, muito rápido! Eu ia correr e conseguia dar uma castada no que está na pós. Não está a dar, não está a dar não para mal amigo. Vamos focarmos aqui no Ryback. Ui, 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 ui. Olha aqui, uma castada na boca. Vanta, 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 vanta. Isso, drop kick. Oh my god, Ryback é essa farsa e... Tec. Tec com o Dolph Ziggler. Olha aqui. Mas isso também leva, né? Seja um ao outro, também leva, né amigos? Não tem nada a saber, nada aqui. Ai, piscar. Realmente, pin-pointando a peça agora. Oh shit, também essa farsa. Olha aqui. Oh! O Ziggler tocou a batalha. Agora eu sei que o Ziggler estava com os altos níveis de dor. Mas isso foi ridículo. A três etapas do jogo de pele entre Ryback e John Cena Foi apenas a quarta. A três etapas do jogo de pele em história da WWE. Sim, a campeonato WWE foi na linha. Mas isso não foi um jogo de pele ou um jogo de pele. Isso foi Ryback usando tudo que ele podia Para terminar a carreira de John Cena. E Ryback realmente mostrou uma brutalidade física nesse jogo Que prove que ele é o furo humano. Quer dizer, quando ele perder o jogo, A punição que ele aflita de John Cena Mas ele pensa o quê? Malucos, né? O Ziggler vai ser uma grande força na WWE Por um longo, longo tempo. Oh shit, se fosse. Oh, ele é o cara da sua oponência E o que ele vai fazer aqui? Ah, bem. Bora, Seth. Dá-lhe agora, dá-lhe agora, Seth. Olha, olha! Quantos malucos fizeram os dois a mesma cena. Oh, Jesus! Seth Rollins ali, a dar forte e bem. Estou recuperado? Ah, estou a perder a porcentagem. Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha! Olha, olha! Olha, olha! que pode ser usado para causar um descanso. Daqui a bocada ainda prendemos os dois. Ai é com carasas. Será que o Dolph Ziga vai-se levantar o tempo, amigos? Coel, isso é quando você tem que soltar as coisas. Vem ao seu corpo e estrategize o que o seu próximo movimento ou o seu próximo ataque será. Coel, nós podemos seguir e seguir listando todos os movimentos de Seth Rollins. E lembrem-se, Rolins joga o oponente com um enziguri que vai derrubar a cabeça do seu corpo. Ele quer voltar neste campeão no pior caminho. Parece que alguém quer voltar neste campeão. Um rápido reverso por volta. Estou a ganhar porcentagem. As pernas estão baixas! E ele falha de conectar com qualquer coisa naquela época. Mano, isso foi uma missão, tudo bem? Eu posso sentir o vento até aqui. E aí está o conto. Está muito nervoso o Sr. Abit, não está? Seth Rollins cria o caos e precisa erradicar o seu oponente por qualquer modo necessário. Seth Rollins encontra um caminho fora! rápido! Eu estou a fazer tight-time com Seth Rollins, mas eu também não quero muitas amizades com ele, porque ele é muito aprioso. Não, não. Vocês viram no último combate o que é que se passou, não viram? Eu vou estar muito atento a essa situação. Este combate está sendo televisado ao mundo em 18 línguas e em mais de 110 países. Absolutamente amizade. O mundo está assistindo e eu garanto que eles vão adorá-lo. Ele está entregando um antigo, mas caindo aqui. Seth Rollins está em problemas. E rapidamente. Oh, meu Deus. Isso? Olha ele fora lá, chegando para o ataque. Ele não pode esperar para voltar ao mistério. Vai tocar agora. Cole, você pode ouvir isso na reação da população. Seth Rollins vai encontrar um jeito para ganhar o jogo. Suas habilidades físicas, atingir a habilidade, movimentos de contas e assaltos aéreos fazem-lo uma das mais seriosas para qualquer jogo de campeonato. E se eles a safar-se. E se eles a safar-se. O que é que ele pensava com o vale daqui? É maluco, não é? Entrou cheio de pica e ele entrou. Olha, olha. Pois, agora já consigo subir as cordas. Antigamente não subia, amigo. Já equipei aquela situação. Uma... Olha aqui. Oh, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, meu. Com a tanta cabeçada que estes caras levam, eu não sei como é que eu não desparto a cabeça, amigos. E vai ele safar-se outra vez, meu. E vai ele safar-se outra vez, meu. Sai daqui, meu. Oh, my God. Outra vez. Brutal. E vê quem é que safa mais, meu. Já não tem signaturas, meu. Troque. Ele vai roubar o show. Bem, você é absolutamente certo, Cole. Seth Rollins não importa quando está se encaixando com um inimigo. Olha, brutal, amigos. Agora, brutal a cena. Já tem no top do golfe. E o top golfe é muito bacana. Dá-me um possível para cima das cordas. Antigamente, se eu só subia até a segunda corda... Vai daqui, meu. Agora tu pensavas... Moluca, ele, não é? Oh, damn. Olha aí que tu partes uma cabeça, meu. Olha aí que tu partes uma cabeça, meu. Olha aí. Isso pode ser um super kick. Eu adoro isso. Um super kick. Um super kick. Um super kick. Um super kick. Ei, as cordas estão abaixadas. Nós estamos olhando para uma dominância completa aqui. Uma das minhas rivalrias favoritas da carreira do Dolph Ziggler foi contra o Chris Jericho. Eu quero dizer, isto foi uma das minhas rivalrias em que a acção no ringue foi fenomenal. E o pênalti-me, e ele vai querer fazer finish. Sr. Safa-te, Safa-te, Safa-te. E não deu para safar, amigos. Não deu para safar. Como é que eu vou safar disto agora? Aqui vamos. Aqui vamos. Ele está ficando para o Dyrlife. Realmente vai trabalhar aqui. Apenas acessando aquela coisa. Oh, claro. Então não vai ajudar. Por que o C-Trons não entra, meu? Oh my god, amigos. É difícil. Tinha uma barra muito grande. Tinha uma barra muito grande. Aí o C-Trons está lixado da vida, amigos. Por que é que ele não entrou? Me interromper. Olha, olha, olha. Oh my god. Ah, vamos lá. Este match está terminado. O que mais há para provar? Bem, o Ryback está em um grande problema agora. Estou seguro que ele está negando a brincar com o Seth Rollins nessas últimas semanas. Eu acho que ele tem suficiente disso. Agora vai levar. Agora vai levar. Agora vai levar. Agora vai levar. Anda aqui. Anda aqui. Anda aqui. O Seth Rollins te leva em como protégé e você se torna a sua volta no ele? Olha isso. Isso é terrível. Oh, Jesus. Castigo, 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 né, amigos? Castigo. Feed me more. Feed me more. Ah, certo. Está aqui uma grande atrapalhada, amigos. A história está a começar a interlaçar-se. Está aqui a criar aqui um pouco de... Autority Orders fail. Put on 4 star match or better. Está aqui a começar uma... Uma balbúrdia. Isto vai aquecer. Isto vai aquecer. You left Seth Rollins to be dismantled by Ryback. Why did you do that? Vamos lá responder, amigos. Como deve ser. Seth is nothing but a coward. But a coward. Seth não é nada. Mas... Não é nada mais que um cobarde, acho. I am better than this. I don't need the authority. I want no part in this. I don't need the authority. I don't need anyone else. Not Seth. Not the authority. They'll soon fall apart without me holding things together. I don't care what Triple H thinks of all this. I'm through with them. There you have it. Back to you Cole. Amigos. Vamos pôr contra a authority. Mas vocês tem que estar comigo. Vocês tem que estar comigo. Que isto não vai ser nada, nada fácil. Não vai não. Não vai não. Como é que eu vou chegar aos títulos? Como é que eu vou chegar a situation sem authority? É que vai ser muito complexo. Muito complexo. Dá. Dá ou dá, amigos. Mas vamos precisar. A pessoa vai precisar do vosso apoio nos comentários. E com dicas Motherfax. Para que consigamos os nossos objectivos. Vamos lá aqui apostar agora. Há bocadinho. O Uzo ganhou. O Uzo ganhou. O Uzo ganhou. O Uzo ganhou. O Uzo ganhou tudo. O resto acertaste. Agora vamos apostar aqui. Curtis Axel and Damian Mizdow. Vs. Calixto. Ante Sindicato. Aposto nos Sindicato e Calixtos. Simi Zayn. Rousseff. Rousseff. Brock Lesnar e John Cena. Brock Lesnar. Brock Lesnar. E eu queria participar no Royal Rumble. Não me deixam. Não me deixam para amigos. Estou se dar um bocado com este impacto. Olha o John Cena ganhou. Kurt. Rousseff ganhou. Aqui também ganhou. Já falhaste aqui só neste. Qualquer um podia ganhar, não é mesmo? E o Royal Rumble ganhou o Superstar 22. O que entrou em 22. Não sei qual foi o que vocês não assistiram assim. Estou achando amigos. Mas vamos continuar. Aqui com Ross Macdon. E grandes eventos virão certamente. E grandes. Your relationship is getting high or no longer. No comment. Não tenho. Calma amigos. Calma. Nós vamos arranjar. Ui. O que é que vamos ter a seguir no próximo episódio amigos. John Cena. Sills vs. John Cena. É a primeira vez achou também que vou lutar contra John Cena. Ah. Entretanto no último episódio. Sills não vos mostrou. Mas posso mostrar neste. Já subiu uma posição de décimo para ser para nono. E vamos subir devagarinho. Aliás. Sills basta fazer aí um. Se calhar. Desafiar o Chambles. Provavelmente. Brevemente. O Sills irá tentar fazer com que. Ah. Fique no number one contender. Para que. Ah. Consiga lutar pelo título do Ryback. Brevemente amigos. Brevemente. Brevemente. É isso que vamos trabalhar. Vagarinho. Com SP. Verão. Com SP. Com SP. Portanto. Partilha. Deste videozinho. Passe no Facebook. O Sills. O postinho do. Do Sills. Ah. Com o videozinho de WWE. E o próximo next proper view é Fastline, brutal. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Dicas nos comentários, já sabem. Likezão. Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui.